Eu vou jungle, só pra deixar claro A gente aqui é aquela Ashe Bretana 0800, índia mesmo, tá ligado? Acho que vou mudar meu nick de novo pra kill Por quê? Por quê? Kill não ganha Não caí, trash Eita, errei Queria acertar o Ryze, ó Olha lá, ó Ah, errei, errei Opa Alô, 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 ligou Alô Eu sou o Pato Papão Essa foi a minha stream aí Caiu aqui Falei que tava com lag Ó, vou fazer um manível Tank Híbride Vai ficar maneiro Filha da puta Valeu O Valor é tipo, sai fora, caralho Você vai pegar meu XP Ah, então você dá counter jungle Vamos dar counter jungle de anive agora, então Sai vazado, irmão Que bota, mano é bota, velho Eu vou, irmão Aqui tem que ser attack speed AP Eu tenho a runa certa pra isso O jeito é Dar uma fodida com você De times tem que ser malandrão Você vai lá Finge que vai bater Deixa o cara tankar pra você Valeu, otário Tá como, fi? Tranquilão Vou partulhar primeiro Armado e preparado Socorro Ai, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ajuda, ajuda Ajuda Ufa Pinico Ó, 9 barra 11 barra 11, fi Caralho, mano É 11 de setembro Agora eu sei porque eu destruí várias torres A sorte sempre me sorriu Antônio Você peidou? Tá triste a situação, velho Antônio 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 Vai limpar a bunda Não tá bonito não Antônio, vai limpar a bunda, filho Pelo amor de Deus Eu vim com as runas erradas Mas eu vou mostrar pra vocês Se não precisa ter a runa certa Pra fazer o TF jungle Ih, caralho Precisa sim, mané Precisa sim Precisa não, mané Só precisa de habilidade Ai, dião Ai, ai Corre, cada um por si Deus é mais Ele foi embora Filho, você tá pelado Não pode aparecer pelado, não Fazer um barro de jungle aí pra vocês agora Não tenho nenhuma esquina Não tenho nada Só tenho o barro mesmo Ó, o maluco me marcou já, irmão Que isso Ó, já estuna Hum, fácil, hein Já estuna de novo Ladrão Ladrão ousado Ladrão ousado o que? Vai tomar no seu cu, rapaz O bagulho tá na minha jungle Eu sou ladrão, irmão? Eu, hein Qual foi? Gente, eu sou um bardo O bardo é um mendigo Ele não precisa gastar dinheiro Ele só precisa pegar os sinos Fala aí que eu preciso de item, velho Não preciso não, velho Qual foi? Sou o mendigão, filho Pede que peito, alebrão Dá um mês, papai Eu sou o cabinho Você é quem? Eu sou o cabinho Muito bom Pop, pop Boa, moleque Meu Deus É o Alex Você tá bêbado hoje, velho? Não, hoje não, velho Hoje eu só Alô, alô, alô Alô, tudo bem? Ah, tudo bem Vem subindo, mané Vem subindo que eu preciso de ajuda Tô indo Me salva Ih, Alex Parece que morremos nós dois Se um morre, outro morre Pode morrer um, morre dois, velho Se quiser eu tomo um hook aqui de graça Pra você vir matar Demorou Ih, morreu Vai, Alex Aí, ó O hook, o hook Aí, ó Perfeito Aí, ó Deu certo, velho Alô Alec Você não quer me ajudar nesse drago, não, Alex? Tó, 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 tó Tô louco! Vou deixar aqui pro cê, velho. Ó, tem uma nele aqui, ó. Tô beitando, hein. Pende aí, pende aí. Fato, meu amor, tá aceitando. Só um desastre se sinta. Ih, meu Deus, fondeu. Corre. Pra que que cê fez isso? Pro Thresh não me gravar, as vezes. Ô, louco! Meu Deus! Tô numa situação perigosa aqui. Distraí eles lá. Não, não, não. Eu vou com ele, pô. Distraí. Ganhou. Vou, vou de polícia, vou de polícia. Pô, deixa top aí. Ó, eu deixei a trapzinha ali. É só cê puxar ele ali na trap e GG. Nossa. Só matar, hein. Que vida louca esse jogo, velho. Ai, ei, 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 ei. Lagou. Relaxa, eu vou acertar por você. Aguei também. Lagou aqui. Aqui também. Onde come um, come dois. Onde come dois, come o bode. Cê quer pegar? Cada puta. Só que eu quero ficar contigo e também com o meu DJ. Eu falei, fica tranquilo, mulher. Você quer que eu puxe quem, velho? Fala aí, fala aí. Vários. Solou eu e mais um, velho. Só isso. Ah, japa. Deixei a kill. Alex, peço perdão pelo vacilo. Tô querendo dar rage em alguém, cara. Mas não tem quem dar. Não, a Vi veio, mané. Ela vem de pau duro, tá ligado, mané? Ela pulou nos tweets que comeu ela. Nossa, só puxa aqui. Gostou, Alex? Cê gostou, Alex, do meu grebe? Socorro, Alex, me ajuda. Alex, cê gostou do meu grebe, Alex? Quer ir do comigo, Alex? Cê gostou do meu grebe, Alex? Cê gostou, Alex, do meu grebe? Foi muito profissional, velho. Tudo que eu faço é a parte profissional, Alex. Eu gerei o melhor que eu posso ser, Alex. E mids tá em apuros. Ih, eu nem me relay ainda, velho. Estou precoce aqui. Não, mas tô de boa, tô de boa. Ah, relaxa. Cê só formou metade. Só, só a mesadinha. Não tem como chegar perto, cara. Ih, vai dar ruim. E aí, onde é que tá seu deus agora? Peraí, 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 peraí. Só veio em mim, cê viu, mané? É, mas ele não contava com minha cura profissional. Tipo, coreanos. Pô, véi, e seus amigos? Que amigos? Ah, eu ia bater nele com a mão, cara. Ah, Vi foi base. Ela morreu, cara. Por que que ela morreu? Ela não tem esse direito. Não, japa! Não, eu ia bater ele. Pô, véi, deixa uns last hit aí, velho. Na moral, qual foi, véi? Pô, não guarda, arrancou não, véi. Eu já te dei um last hit grandão ali, ó. Aí, peguei... Ah, eu ia te dar a kill, japa. Tirei da... Da Catarina pra te dar. Não, não tem, pô. Aqui mesmo, o negócio de quebrar o ward aqui, cara. Vai lá. Vai, Catarina! Cê gostou, japa? Cê gostou? Cê gostou, japa? Cê gostou? Meu Deus, meu japonês! Cê gostou, japa? Gostou desse grab aí no bind? É, bota um e a gente... Bota ninguém, não. Ô, louco! Eu que tô liderando. Um, dois, três. Um, dois, três. Transcrição e Legendas Pedro Negri